É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Parado no bailão Ela com o popozão no chão O popozão no chão Parado no bailão Ela com o popozão no chão O popôzão no chão E o popôzão no chão É que eu queria muito pra ela, não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa que eu me joguei no Mandela Tô me jogando no Mandela Tô me jogando no Mandela Parado no bailão No bailão Ela com o popôzão E o popôzão no chão O popôzão no chão E o popôzão no chão Parado no bailão No bailão Ela com o popôzão No popôzão no chão Os Papo por Pousão no chão O Papo por Pousão no chão Ela come o récup bailão O Papo por Pousão O Papo por Pousão no chão E o Papo por zão no chão E o Papo por Zão no chão Eu vou fazer jetzt Transcrição e Legendas por Quintena Coelho